Música Xanana Guzmão, sim representante da Embaixada América e a sede de Partido Sanarte. Welcome to the molesting. Thank you. Very much welcome to the... Ia sexta-feira, né, representante da Embaixada América, a sede de Malu Rosanana Guzmão, no secretário-geral CNRT, atua até em informação com a vacitação política e a Timor-Leste. Ia sexta-feira, né, foi em todo, né, macar econômico, político, afés, e a Embaixada América. Também é, só para conhecê-lo, não é. Também, ao Assur, né, também é de Guzmão. Ao Guzmão, né, de Guzmão. Fausto de Guzmão, né, sem coordenador, ba assunto político no economia, o sem-baixada América, no encontro, né, TACABA Média. Rafael Sormutu, líder nacional, ba campo futsal Bebora, roda assiste jogo, tá, Sassanana. Jimmy Fernandes, Juviel da Costa, Jemén. Amém.